Bom pessoal, agora eu vou continuar aqui mostrando a ferramenta onde nós estávamos na última aula, que eu mostrei aqui, a opção de você usar a faca e a borracha, tá certo? Agora nós vamos utilizar aqui o Excluir Segmento Virtual. É bem poderosa essa ferramenta aqui, tá certo? Então imagine o seguinte, olha só a situação que você vai poder utilizar. Eu vou clicar aqui e vou pegar aqui a ferramenta Bezier. A gente vai chegar nessa parte aqui, bem explicadinho para vocês entenderem, tá? Ainda não cheguei aqui no ponto importante. Então vou selecionar aqui a ferramenta Bezier, vou clicar e vou dar um clique aqui no lado direito. Ele vai criar uma linha para mim, tá certo? Eu vou clicar aqui e vou fazer uma outra linha, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso e isso aqui, certo? Bom também. O que que acontece? Eu vou simplesmente clicar aqui na setinha e vou pegar aqui, ó, Excluir Segmento Virtual. Para que que serve isso? Serve justamente para você excluir uma parte, digamos assim, de um ponto que você criou. Então, por exemplo, se eu quiser excluir isso aqui, eu ponho aqui, ó, digamos assim, parece uma faquinha isso aqui, né? Você põe aqui em cima da linha, ó, que ele vai excluir esse segmento. Se você não quiser essa linha, você pode clicar aqui e também excluir, tá certo? Ó, eu vou excluir esse aqui. Prontinho. Acabei excluindo aqueles segmentos que eu não queria, tá certo? Aí você fala, poxa, professor, aonde que eu vou usar isso aqui exatamente? Eu vou selecionar aqui, ó, e vou pegar aqui o papel gráfico. Eu vou clicar e arrastar que vai gerar aqui um monte de linhas e colunas. Caso você não saiba como utilizar, vou selecionar aqui de novo. E aqui nas propriedades que eu já falei para vocês, tem a quantidade de linhas, né, e de colunas. Então, o que você vai fazer? Você pode colocar aqui 12 por 8, por exemplo. E vamos imaginar que você queira criar exatamente uma tabela de preços, por exemplo. Por que não? Então, eu vou clicar aqui e arrastar o tamanho da minha área de trabalho, que é uma folha 4. E aí, simplesmente, eu quero excluir alguns segmentos. É como se fosse lá no Excel ou até mesmo no Word. Não sei se vocês têm conhecimento dessas duas ferramentas. Por exemplo, no Excel, se você quisesse criar uma planilha, e nesse caso, a primeira linha, você quisesse escrever o nome, você teria que mesclar as células. E aí, nesse caso aqui, nós vamos excluir o segmento. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta novamente, excluir segmento. E vou falar, eu não quero essa linha, nem essa, nem essa. Tem que clicar bem em cima da linha, tá? Poxa, professor, tem que ficar clicando? Não, você pode fazer uma espécie de uma seleção, assim, ó, bem pequenininha, e deletar. Olha só. Tá vendo só que bacana? E aí, você vai fazer, por exemplo, aqui também, ó. Vamos supor que você queira fazer isso aqui. Não, não é isso aqui, não. Fazer aqui, ó, aumentar um pouquinho mais, para que você possa escrever aqui, ó. Isso, clica e arrasta. Olha só. Aí, você vem aqui e faz a mesma coisa, para você fazer uma outra aqui. Isso aqui é como se você estivesse mesclando as células, tá certo? Muito bem. Vou pegar aqui e fazer a mesma coisa. Aqui, já estou fazendo menor, ó. Se você quiser, você pode fazer menor. Vamos supor que aqui sejam os valores. Ó, vamos supor que aqui vai entrar o valor. Clica e arrasta, tá? Eu vou aumentar aqui novamente. Vou aumentar aqui novamente e vou deixar o último ali. Só para vocês entenderem, tá? Se vocês quiserem, pode deixar um aqui assim, fazer isso aqui. Aí vai, questão de gosto mesmo, tá? Vamos supor que aqui vai ter um total, por exemplo, ó. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Vamos supor que aqui esteja o total, digamos assim. Certo? Bom também. E aí você vai pegar aqui a ferramenta texto, vai escrever aqui, por exemplo, tabela de preços. Vou deixar em maiúsculo. Tabela de preços comunidade web. Bom também. Vou clicar aqui que eu vou escolher uma outra fonte. Lembrando que já estamos aqui no Corel 2018. Mas isso não é novidade, tá certo? No Corel 2018. Isso já tem nas versões anteriores. E aí eu vou aumentar aqui e vou colocar aqui, ó. Você começa a criar a sua tabelinha. E aí eu vou duplicar aqui, que você já sabe. E eu vou escrever aqui, por exemplo, descrição. Vou escrever aqui, descrição. Vou colocar aqui, ó. E aí, por exemplo, aqui, vou pegar a ferramenta texto. Vou escrever aqui, data. Deixa eu duplicar aqui, que aí fica tudo igualzinho, né? Opa, fiz errado. Vou editar aqui. E vou escrever data. Ótimo. Posiciono aqui certinho. Bom também. E aqui eu vou escrever, por exemplo, valor. Valor. Pronto. Certo? Aqui você poderia escrever outra coisa. Aqui você pode escrever total. Só para a gente não ficar enchendo de linguiça, né? Para mostrar que a aula aí tem 10 minutos, 15 minutos. Eu não gosto disso. Eu gosto de ser direto ao ponto. Então, acho que você já entendeu aqui o poder da ferramenta. Você pode criar, por exemplo, esse tipo de trabalho. Tá certo? Então, isso aqui foi uma técnica bem legal. O excluir segmento. Vai te ajudar não só para isso, mas para qualquer outro tipo de serviço que você esteja fazendo. A partir do momento que você precisa excluir aquele segmento que você não quer. Ainda mais quando você estiver vetorizando, que a gente vai chegar no módulo. Vai ter um módulo só para você estar vetorizando. Você vai aprender exatamente a trabalhar com essas ferramentas aqui. Tá certo? Beleza? E aí, na próxima aula aqui, você vai ver aqui, ó. a parte de cortar. E aí, em seguida, você já vai ver uma aula na sequência do cortar. Porque acabo utilizando a mesma ferramenta. E eu utilizo para fazer um recurso aqui bem bacana, que a gente vai fazer uma vetorização automática. Tá certo? Bom também. bem. E aí,